Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês panham todos os colecionáveis E nesse caso aqui são os corvos de Odin E eu vou mostrar aqui a vocês a localização de cada um deles Eu tô aqui no início galera, onde vocês tem a casa do Kratos Vocês tem que retornar aqui pra casa dele, eu já mostrei ali no mapa a minha localização Aqui vai ter uma luta, eu tô adiantando o vídeo, vou cortar essa luta, cortei Depois que vocês conseguirem derrotar esses caras que estão por aqui, vocês vão entrar nessa porta Isso, um, dois e falta o terceiro Ok A partir daqui galera, vocês vão vir aqui nessa câmara oculta E aqui nessa câmara vocês vão encontrar aqui embaixo O nosso primeiro corvo Aqui também vocês vão encontrar as valquírias Ou pelo menos uma valquíria Continuar descendo Ok Aqui na frente, não por cima Vou vir apanhar coisas né Vocês vão encontrar o primeiro aqui Nos próximos galera, eu vou fazer mais rápido o vídeo Só querem pular pra ali Isso E vocês vão encontrar aqui na frente Tá ali a valquíria se vocês quiserem enfrentar Mas aqui pra frente Vocês vão encontrar Vocês vão encontrar Tá ali o pássaro voando Ó o mar E de boa Vambora pro nosso próximo Nosso próximo galera vai tá nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Aqui Vocês chegarem aqui Vocês nessa caverna Vocês vão ter um corvo já aqui na frente Ele vai tá aqui em cima Olha ele ali Leva a machadada e pronto Bora pro próximo Nosso próximo galera vai estar nesta location Aqui Bora até lá Vocês A partir do último Vocês continuarem em frente Vocês vão chegar aqui nessas casas E nessa casa aqui Você tem esse corvo Nosso próximo vai estar nesta localização aqui Aqui Quando vocês chegarem aqui Eu vim aqui por este Por esse transporte que tá ali E aqui vocês vão encontrar um aqui em cima Que eu já Acertei nele Vai tá mesmo aqui Ok Vocês vão encontrar ele ali Bora pro nosso próximo Nosso próximo galera vai estar nesta localização Aqui do mapa Bora até lá Vocês quando encontrar aqui Essa porta É um enigma Que eu já mostrei a vocês Como é que vocês resolvem Se tiverem dúvida Peçam que eu coloco na descrição E vocês vão encontrar El Corvo Aqui na frente Vai tá ali em cima Não sei se vocês conseguem ver Tá ali Então leva uma machadada ao bicho E pronto E errei Vai um pouquinho mais pra cima Agora foi O nosso próximo galera vai estar nesta location Aqui Ok Pera aí Eu vou mostrar aqui a vocês direito Daqui Vocês vêm ali da água Com barquinho Até chegar nessa posição aqui Ou se tiverem ali o portal Utilizam o portal E o Corvo Tá ali em cima Vambora pro nosso próximo Nosso próximo vai estar nesta localização Aqui que eu tô mostrando a vocês no mapa Aqui Vai tá aqui perto da casa da bruxa A casa da bruxa tá ali atrás Vocês tem um baú aqui do lado esquerdo Tá ali a casa da árvore Vocês tem um baú aqui Do lado esquerdo Esse aqui Se vocês não souberem abrir Peçam que eu coloco na descrição Como é que vocês Como é que vocês Abrem esse baú Já fiz um vídeo dele E Aqui está El Corvo Agora pro nosso próximo Vai Nosso próximo galera vai estar nesta localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Aqui Ok Vocês vão encontrar uma valquíria aqui dentro Mesmo que você não precise Você sempre pega né Ok Vai ter aqui uma conversação Vocês vão ter que esperar Pela conversação E tá ali aquilo que a gente quer A gente só vai conseguir Depois De a conversação terminar Lá em cima E pronto Bora pro nosso próximo Nosso próximo galera vai estar nesta location do mapa Quando vocês chegarem aqui Vai ter uma luta aqui Vai ter aqui um boss aqui dentro E vocês vão encontrar Aqui Depois de vocês derrotarem esse boss Vocês vão encontrar aqui Um Corvo Que vai estar ali embaixo Olha ele ali Certinho Bora pro nosso próximo Nosso próximo galera vai estar nesta localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Do mapa Nesta localização aqui Bora até lá Então é assim galera O Corvo vai estar rodeando por ali Mas é bem difícil De você conseguir acertar ele aqui debaixo Olha lá ele Eu tentei Achei bem difícil Ele fica rodeando Fica fazendo um círculo Tá ali ele Não E... Não esquece Por aqui eu não vou conseguir O que que eu fiz então galera A gente vai subir naquela corrente que tá ali Nesta corrente aqui Vamos subir mais um Como a gente tá mais alto Fica mais fácil pra acertar nele né Ok Onde é que tá o bichinho Vai Ah não Algo me diz que essa Dessa vez iria Pronto Enchei Vamos embora pro nosso próximo O nosso próximo galera Vai estar nesta location Do mapa Aqui Bora até lá Quando vocês chegarem aqui na montanha Com o rosto Vocês vão ver esse elevador aqui E o corvo vai tá ali Em cima Será que dá? Não, não deu Já não consigo mais pôr mais pra cima Tem que chegar pra trás Isso talvez daqui Foi certinho Bora pro próximo galera Agora o nosso próximo galera Vai estar nesta localizacione A montanha Ok Quando vocês chegarem aqui Nesta parte dentro da montanha Isso fica logo no primeiro nível Não fica lá pra cima É só vocês seguirem o caminho normal E vocês vão encontrar Aqui esse corvo embaixo Nosso próximo galera Nesta localização também A montanha Vamos até lá Quando vocês chegam Nesta parte principal da montanha Aqui Vocês vão sempre em frente E galera Aconselho a vocês A fazer Esses Corvos todos Aconselho a vocês A fazer isso Depois que vocês Zeram o jogo Porque fica mais fácil Não dá Uma Ptk no bicho Eu consegui errar Será que consigo? Não Vai ser na próxima Não foi E vai Toma Bora pra próxima Nosso próximo vai estar Na montanha também Nesta localização Dentro da montanha Aqui Então quando vocês chegarem aqui Naquele meiozinho Aquele mesmo meio Vocês vão vir aqui pra esquerda Vocês podem Subir numa corrente Que vai estar aqui na frente Aquela que está ali Ou vocês passam direto Talvez fosse mais fácil Subir naquela corrente Ou vocês passam direto E vocês vão encontrar O corvo aqui em cima Olha ele ali Uma machadada Bora pra próxima O nosso próximo vai estar Aqui na montanha Também Aqui nesta localização Vamos até lá Aqui da parte do meio Novamente galera Nosso ponto de referência Vocês vão virar aqui Pra direita E vocês vão vir aqui Nesta Porta Vou adiantar o vídeo Pra ser mais rápido Pra vocês Aqui dentro Vocês vão encontrar Mais Uma valquíria Mas é claro Que a gente não vai querer Lutar com essa valquíria De boa Ela vai estar ali Mas você passa direto Como eu estou fazendo Sempre Depois faça um vídeo Com todas as valquírias Se vocês quiserem E só vocês pedirem Que eu coloco na descrição E agora O nosso bichinho Tome cuidado Vai estar Ali em cima Na esquerda Aqui É só dar aquele peteco E pronto Nosso próximo galera Vai estar nessa Lucas Liz e Sione Aqui Bora até lá Quando vocês Chegam aqui Vocês continuam Aqui Por esse Corredor Vocês precisam Do dente do dragão Pra poder abrir Essa porta Ok Novamente galera Estamos indo Pra mais uma Câmara oculta Que é Da valquíria E aqui dentro Vocês não precisam De ir na valquíria Porque o pássaro Vai estar Aqui em cima Toma Vamos Bora pro próximo Nosso próximo galera Vai estar Nessa location Aqui Quando vocês Virem aqui De barquinho Vocês continuam Em frente Em frente Em frente Até vocês chegarem Nesse elevador Aqui da esquerda Por que trabalhou Por que trabalhou pro Odin Se ele é tão terrível É minha carreira E se você quer ser Conselheiro de reis Não dá para sair Excluindo os maníacos Resquinho As vagas disponíveis Já são poucas Agora É só subir Ou eu te conto Essa história Depois Eu podia ter adiantado Um pouquinho O vídeo Mas está de boa Agora a gente É só subir Vocês vão encontrar Aqui na frente Se vocês ainda Não tiverem Um portal Esse aqui Depois que vocês Podem ativar Esse portal E ali Vocês tem O nosso bichinho Que está ali embaixo Não acertou? Eu vou Mandar um pouco Mais para cima E já foi De boa Vamos embora Para o nosso próximo Que vai ser Nesta localização Aqui Bora até lá Se chegarem aqui Galera Vocês vão encontrar Aqui Esse barquinho Quebrado Vocês podem fazer como? Inicialmente Eu acho que vocês Vão ter que vir Acho não Tenho certeza Vocês vão ter que vir Por aqui Por que? Porque provavelmente Vocês não tem Essas passagens Aqui Então Está tudo fechado Então Vamos subir aqui Vou fazer um corte Ali na frente Agora Vou abrir Mais essa passagem Aqui Como é que eu errei Essa? Não sei Agora foi Beleza A gente Continua Eu fiz um corte Ali galera Atravessei aqui Esse barco Foi aqui Que a gente Acabou de destruir E aqui Também vai ter Mais pedras Que eu já Quebrei Essas pedras Aqui Que vai impedir Vocês de virem Por essa parte Aqui Porque vocês Podem vir De dois lados Está vendo? Eu estou nessa Localização aqui Vocês podiam ter vindo Lá de cima Ou por essa parte Aqui que também Dá certo Para vocês Se vocês Tiverem Aberto Aquele caminho De pedras Que vai ser As pedras Vão estar aqui Aqui em cima E não deixaria Você passar por lá Por isso que eu vim Pelo outro lado Aqui galera Vocês vão encontrar O corvo Ali em cima Ele fica Rodeando Olha ele ali Só que é bem Difícil acertar nele Pode ficar Esperando Tentando E não sei o que Ou seja O que que eu vou fazer Eu vou destruir Estão vendo Aquelas pedras ali Vou destruir Essas pedras aqui Até vai ficar Um baú Para a gente Vamos pegar Logo isso aqui Um baú Um sarcófago Não sei o que é isso Parece um sarcófago Vou destruir Essa aqui Pronto E agora A gente sobe aqui E vai ser Bem mais fácil Acertar no corvo Toma corvinho Isso é que foi um tiro O nosso último galera Vai estar nessa localização Aqui Que eu estou mostrando A vocês No mapa Bora Até lá Quando vocês chegarem Aqui Pelo mar mesmo Estão vendo Aquelas Jaulas Que estão ali em cima Ou elevadores Não sei Vocês vão vir aqui Para essa Praia E vocês vão encontrar Aqui na frente É bem simples Beleza Então é isso galera Eu vou ficar por aqui Eu vou trazer outro vídeo Para vocês E vou colocar na descrição A parte 2 Desse aqui Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa Fui